Olá, bem-vindos ao Lar da Agatha. Hoje eu estarei fazendo a resenha do livro Reverso da Medalha de Sidney Shallow. Aí o Reverso da Medalha você vai acompanhar quatro gerações da família Blackwell. Na verdade se inicia com o nome de Jamie McGregor, que é o principal, o pai da família, digamos assim, a pessoa que inicia porque a família é conhecida por ser extremamente poderosa e imponente. E o pai, o Jamie, ele se muda pra África pra poder tentar vencer na vida, porque a família dele é extremamente pobre, não tem rumo, e ele larga a família toda, larga a mãe e vai pra lá. Quando ele chega lá, ele vai pro... porque ele ficou sabendo de histórias de minas, de ouro, de diamantes, na verdade. Minas de diamantes, então ele vai lá tentar a vida assim. Começa na desgraça, realmente na desgraça completa. Se você tem, assim, aquele apego por personagens que sofrem junto, vai sofrer horrores no início desse livro. É o que é uma boa, assim, referência, digamos, uma analogia. A pessoa que busca muito a fama, busca muito se suceder financeiramente, busca muito essa mudança, aquele sonho de mudar de vida, de criar aquela... sei lá, aquele império todo. E isso se trata no início desse livro, a trajetória do Jamie. E ele consegue tudo isso. Ele consegue, conquista e monta o império. Então o império tá erguido. Quando o império tá erguido, ele passa pra protagonista do livro todo, que é a Kate Blackwell. A filha dele se casa com o David Blackwell e assume o sobrenome, e aí passa a ser a família Blackwell daqui pra frente. E a Kate é a protagonista desse livro. O Cine Show dá conhecido por ter muitos protagonistas femininas, e elas são extremamente fortes. Elas têm inúmeros defeitos e qualidades, então elas não são, assim, bobinhas, ou então unilaterais, assim, na personalidade. Ou é toda boazinha, ou então ela é só malvada. Não, ela é um pouco de tudo. Ela é bem verdadeira nesse sentido. Então a Kate, ela é extremamente perigosa, ela é extremamente inteligente, pericais. E ao mesmo tempo ela tem vários defeitos. Ela acaba soando, egoísta, fazendo inúmeras escolhas egoístas. Ela põe sempre o império dela, assim, de tudo. E aí ela acaba criando os problemas dela. Na parte da Kate, que é a segunda geração, nós vamos acompanhar ela tentando manter o império, assim, com muitas ideias. Meu pai deixou esse império pra mim, eu não vou deixar esse império cair. Eu vou segurar, eu vou levantar ele, na verdade eu vou erguer ele ainda mais. Então, essa é a gana dela na segunda parte do livro, que eu acredito representar bastante isso de, assim, de manter mesmo um certo status e aquela promessa familiar, aquela coisa de carregar o nome. Ela mantém tudo isso muito bem. Na terceira parte, nós vamos acompanhar o filho dela. Na verdade, o filho dela, chamado Tony, ele já é o oposto. Aí a gente acompanha uma pessoa, uma personalidade que não quer se envolver com isso. Ela já nasce no meio de toda uma coisa, uma confusão, assim, um ambiente extremamente caótico, né? E ele quer, assim, desvincular disso. Então a gente conhece o Tony, que é uma personalidade extremamente, assim, ao avesso da mãe. O que deixa a mãe enlouquecida, né? Porque o Tony gosta, ama, assim, pintura, algo um pouco mais calmo. Então, inclusive, uma marca do personagem é que ele é gago na presença dela. Ele nunca consegue falar corretamente, assim. E ela fica... e ela acha que ele é gago 100%. Até ela descobrir que ele é gago só na presença dela, né? De tão intimidadora que a presença dela é. E aí a gente vai... Acredite, assim, passando pra quarta parte, antes eu gostaria de dizer que na terceira parte, essas coisas todas que eu tô dizendo, esses personagens, tem muita, mas muita reviravolta e confusão no meio do caminho. A Kate passa turbulenta por tudo, você não quer parar na frente dela, o filho sofre muito na presença dela. A trajetória do pai no início, a trajetória dela mesmo com as pessoas e tudo mais, é tudo muito, muito, assim, envolvente. Acontece muita coisa, não dá pra dar muito spoiler, porque senão essa é a graça do livro, né? Não posso falar sobre as reviravoltas, mas apenas dizer que há. E na verdade, são muitas, existem muitas nesse livro. E na quarta parte, você acompanha as filhas do Tony. Que são as gêmeas Eve e Alexandra. Na verdade, aqui você tem aquele tipo... Você deixando tanto é conhecido por histórias comerciais, que ele não poderia deixar esse clichê das gêmeas a boa e a má. E você tem isso entre a Eve e a Alexandra. Eve é extremamente má e controladora, e sabe? E a Alexandra é bocó, coitada. Então ela fica na mercê da Eve, ela fica, tipo, influenciável. Então muitas coisas acontecem, você acompanha que desde criança existe essa confusão entre as duas. O que nada disso que eu disse é um spoiler. Por quê? A personalidade desses personagens, assim, ela já é mostrada de cara, você já conhece. O Jaime é determinado, vai lá e cria o império dele. A Kate é extremamente forte, imponente e possessiva, entendeu? Dona da verdade. E você já sabe disso e você vai ver o que vai acontecer com ela. O quanto isso vai trazer de sofrimento tanto pra ela quanto pras outras pessoas envolvidas. E também de sucesso, fracasso e tudo. O Tony é extremamente retraído e você, assim, acompanha todas as coisas que isso vão trazer pra história, pra ele, pra mãe. Que é tão presente, ela tá presente nas outras gerações todas. Inclusive nesse livro a Kate está com 90 anos. A gente começa com a Kate com 90 anos e a gente vai rever a história dela toda. Do pai, do filho, das netas. E as netas aqui a gente já conhece as personalidades do abô e a má. E o que tudo isso vai trazer? A quarta parte, que é a quarta geração, das netas, é a minha parte preferida em questão de trama, assim, de barraco mesmo, casa de família e arranca-rabo. Tem muito, muito, muito mesmo. Toda hora você vai ficar... e você acaba ficando surpreso. Você pensa que não. Ah, já toda vez acontece que você é conforme, eu acho que vai ser assim. E você vai se surpreendendo com o desenvolvimento da história. E tem muito arranca-rabo no final, óbvio. Bem novelista mesmo. Já o começo é uma parte mais intensa, assim. Acho que mostra justamente aquelas pessoas, assim, bem sofridas que tem que fazer de tudo pra conseguir pão pra sobreviver. E isso é o Jaime no início pra construir, assim, fé. E essa parte é muito emocionante. Me deixou muito, assim, acho que assim... Assim, você fica meio pensando na vida, assim, né? Ah, minhas coisas que você tem materialismo. Acho que você revê um pouco disso quando você vê as situações que esse personagem passa. Pelo menos eu gosto de trazer um pouco, absorver um pouco da história e da energia ali. E a parte dele traz uma energia mais assim. E, enfim... O livro é dividido realmente em quatro partes. Ele é bem grande, mas ele é bem fluido. Eu espero que tenha te inspirado a ler esse livro, a conhecer Sidney Sheldon. Então, ele é bem novelista comigo e vale super a pena, porque é entretenimento na certa. Tem vários outros vídeos dele aqui que eu já li, que eu vou fazer resenha em breve. O Reveste da Medalha é uma indicação que eu faço pra qualquer pessoa que quer começar a Sidney Sheldon, porque, apesar do tamanho, é muito interessante. Então, essa foi a minha resenha para o livro, o Reveste da Medalha de Sidney Sheldon. Espero que você tenha curtido o vídeo. Dá aí um like, por favor. Compartilha ele com seus amigos. Vamos trocar ideias. Caso você já tenha lido esse livro, comente as suas opiniões a respeito. Caso você ainda não tenha lido, espero ter te inspirado a conhecer tanto o autor quanto a obra, ou qualquer outra coisa de Sidney Sheldon, porque, apesar de eu não ter lido todos os livros dele, tudo que eu li eu amei. Então, fica aí a dica. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima. Muito obrigada.